O futuro do Brasil é tema de um fórum que reúne representantes do governo e do mercado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participou dos debates agora à tarde. E quem acompanhou e tem mais detalhes para a gente é o repórter Ricardo Ferraz. Ricardo, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a você que acompanha a programação da TV Brasil. O ministro Sérgio Moro participou neste evento que é patrocinado pela revista Economist, uma das mais tradicionais e prestigiadas publicações de economia em todo o mundo. O ministro destacou as políticas de enfrentamento à criminalidade violenta e ao crime organizado, principalmente a queda em alguns crimes como, por exemplo, homicídio, roubo de cargas e roubo a banco ocorrida no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O ministro atribuiu esta melhora à maior cooperação entre o governo estadual e os governos... ao governo federal e aos governos estaduais e também a algumas ações diretas do governo federal, como, por exemplo, a retomada do controle do sistema prisional em alguns estados. Moro também defendeu a tramitação do pacote anticrime no Congresso Nacional, agora que a nova Previdência foi aprovada pelo Senado. Roberto. Muito bom. Ricardo, obrigado pelas informações. Ótima tarde para você. E por falar em futuro do Brasil, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, disse hoje que o governo está trabalhando para inserir os jovens no mercado de trabalho. Em novembro, será lançado um projeto com medidas para aumentar a oferta de vagas para este segmento. O governo está preocupado porque sabe que as pessoas que são jovens, essas têm maior dificuldade de inserir no mercado de trabalho. O governo vai ajudar este segmento, que é a franja, é a borda do processo do mercado de trabalho. Então, a nossa ideia é, na primeira semana de novembro, apresentar algumas ações na área de emprego para potencializar a reinserção, ou desculpe, a inserção no mercado de trabalho, dessa faixa do mercado laboral, que tem uma taxa de desemprego que beira 30%, contra 11% da média da sociedade. E o secretário também afirmou que a reforma administrativa é uma das próximas prioridades do governo. Nós temos um Estado muito obeso, e a sociedade que paga os impostos para manutenir esse Estado não está satisfeita porque a qualidade dos serviços que lhes é ofertado como contrapartida não é adequada. Então, o que o governo quer fazer também é uma reforma administrativa para tornar o Estado mais eficiente, mais eficaz, mais racional. Um Estado onde o servidor público seja meritocrático, onde haja produtividade, onde o Estado efetivamente possa servir a sociedade. O governo agora termina aqui. Até a próxima edição.